Eu não sei você, mas eu não aguento mais essa porcaria dessas obras dando erro o tempo todo. E eu tenho que ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar, pra poder ficar consertando. Que inferno! Existe alguma porcaria de uma obra que não dá erro? Isso eu te contar que tem. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Bem-vindo ao meu canal. O que acontece? A nossa construção, ela trabalha de uma maneira que não é a melhor maneira de se trabalhar. A gente trabalha com um sistema muito artesanal. E por isso que a gente tem esse problema tão grande das obras ficarem indo, voltando, indo, voltando, dá erro, volta, refaz. Cara, é o inferno, é o capiroto invertido ao avesso. Eu não sei você, mas eu tenho pavor de ficar refazendo as coisas. Eu tenho pavor. Se eu entrei e pisei, eu vou fazer uma vez e não volto mais. Eu tenho pavor de refazer, mas não quer dizer que eu não volte, tá? Quando eu erro, eu vou e conserto. Isso é importante você saber. Como é que você vai parar com isso? Isso eu falo, eu ensino o tempo todo. Por sinal, eu ensino até nos meus cursos online. Se quiser saber aqui embaixo, a gente tem uns links falando um pouquinho sobre ele. A gente tem as imersões, a gente tem várias coisas. E outra coisa que a gente também quer é fundamental. Quer uma ponte de canal direto de comunicação comigo e receber informações que ninguém mais recebe? Entra na minha lista VIP do WhatsApp agora, nesse momento. Manda uma mensagem pra Joana. Joana, me cadastra aí na VIP. Tu salva o número, ela salva o teu número e fica tudo certo. E aí, o que que acontece? Você não quer ter mais problemas. Você não quer ter mais trabalho. Você quer entender qual é a vantagem de trabalhar com um sistema industrializado? Você tem que sair do artesanal. Você tem que ir pro industrializado. E você tem que tirar esse paradigma da sua cabeça de que o industrializado é rígido, tem cara de container, é quadradão, é duro. Cara, não tem isso. Sistemas industrializados não tem dizer isso. Sabe o Guggenheim? Sabe aquele Guggenheim de Bilbao, que são aquelas ondas metálicas, etc? Aquela porra industrializada. Mais orgânico que isso? Impossível. Gente, sistema pré-fabricado, sistema industrializado não é rígido. E ele te dá vantagem exatamente isso, que você faz uma vez. Quando você trabalha com um sistema industrializado, você tem todo o controle de montagem, controle de fabricação, controle de matéria-prima. Alguém parou e pensou também como é que eu executo, como é que eu instalo aquele material da maneira mais simples. De uma maneira que não me gere dor de cabeça. De uma maneira que a probabilidade de dar erro se torne mínima, mínima, mínima. Faz toda a diferença. Quando eu brigo que eu falo que as pessoas trabalham errado, em que eu vejo aquele pedreiro com aquela porcaria daquela pá jogando chapisco na parede e eu tenho vontade de me matar, é exatamente isso. Porra, tu tá dependendo da boa vontade do homem jogar a quantidade de massa certa. No braço ele tá lá com aquela cumbuca, com o carrinho de mão, jogando, 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 jogando. Quanto a probabilidade disso dá merda? Enorme. Porra, e você ainda tá apoiando isso? Se você tá assistindo esse vídeo, provavelmente você é profissional da área da Constituição Civil. Porra, se você é profissional, profissional quer profissional, estuda, aprende. Então não dá mais pra você ficar construindo tijolo, empilhando tijolo, etc. A grande vantagem de você trabalhar com o sistema industrializado é essa. É uma obra que não dá erro. A probabilidade de dar erro se torna muito pequena. Literalmente o cara, pra trabalhar, ele tem que ter uma parafusadeira, acabou. Aí não usa aquela bateria, acabou, tem que ser menorzinho, não precisa daquele fio. A bateria é maravilhosa, viu? Tem umas máquinas de bateria que eu sou apaixonada, eu tenho e não largo. E você faz tudo com aquela máquina. Tu monta a estrutura, tu faz o fechamento da estrutura, você bota isolamento termoacústico, você instala os acabamentos, você instala portas de óleo. Tudo é parafusado, a parafusar é vida. Traz simplicidade, traz agilidade, você não tem que esperar a massa secar. Quantas vezes você não teve problema da sua parede, da sua laje, ficar com problema de mancha, etc. Ou então dá problema até das coisas soltarem, porque não deu tempo do material secar direito. Deu tempo de cura. Cara, a gente não tem tempo de cura. Então você trabalhar com processo industrializado, não é só drywall, nem só steel frame não, tá? São todos os processos industrializados, você pode ter. construção modular em container, construção modular em placa de aço. Ou então só de estrutura metálica, que seja. Você tem que entender que o processo de industrialização da sobra, ela tem que acontecer agora. A gente está passando por uma mudança muito grande no mercado, isso está acontecendo. Eu estou o tempo todo batendo nisso. O mercado está mudando, o mercado está mudando, o mercado está mudando, o mercado está mudando. Aí depois que ele mudou, você vai falar, ih, mudou. E depois que mudou, você vai falar, ih, caramba, agora está na hora de eu estudar, viu? Pelo amor de Deus. Não deixe isso acontecer. Você é melhor que isso. Você pode mais que isso. Só de você já estar aqui, você é diferenciado. Que não é todo mundo que para para ver vídeo no YouTube que ensina não, viu? A galera gosta de ver piadinha, comédia, esses negócios. Mas a grande vantagem de você trabalhar com uma obra que não der erro é essa. Quanto que custa a sua hora do homem ir e voltar para ficar refazendo as coisas? Você bota isso no seu preço? Você bota isso no seu orçamento? Cara, isso é ruim para você, isso é ruim para o cliente. O cliente está pagando, não é porque você tem que sair de alguém. Ele está pagando para você refazer as coisas. E você já bota uma margem prevendo que a galera vai errar. Parece que você quer que erre. Tira, tira essa margem de erro da tobra. Tu vai ficar com um coceão desse tamaninho. E aí você vai ficar muito mais de olho e aí você vai estar mudando. Quando você não tiver mais margem para erro, quando você não tiver mais para onde fugir, aí tu vai querer mudar. E é assim que acontece. Parece que as pessoas pedem. Espera dar uma merda para querer mudar. Mude, faça diferente, não seja igual a maioria. Muda agora. O mercado está mudando. Eu não paro de receber pessoas o tempo todo querendo construir. Cliente final. É dentista, é advogado, é cozinheiro, é professor. Sushi man, gente. Foi sushi man. O cara era sushi man e foi fazer a imersão comigo. Eu tenho uma imersão de steel frame. Porque ele queria construir. Não encontrou pessoas, né? Bons profissionais. Que ele confiasse. Falou, cara, já que a galera não sabe, eu vou pegar, eu vou aprender. E eu vou acompanhar, eu vou contratar. Porque eu vou contratar alguém para executar. Quando a pessoa for executar, eu vou olhar. Porque eu não quero que ela erre. Porque com esse sistema não tem erro, não dá para errar. Seja um bom profissional, faça diferente. Faça diferente no mercado. Isso, eu acho que isso é o fundamental. Faça diferente no mercado. Mude agora, mude agora. Construa de maneira industrializada. Em que você tenha um controle. Em que você tenha uma alta produtividade. Traga velocidade para a sua obra. Isso é fundamental. Isso faz toda a diferença. Quem quer aquela obra que demora um milhão de anos? Ninguém quer. Eu não quero, você não quer. O dono do espaço não quer. Quem está pagando, ninguém quer. O pedreiro não quer. O peão não quer. Então mude. Faça diferente. Esse é o recado que eu tenho que dar para você. Se você não está inscrito, também se inscreve. É outro recado, viu? Se inscreve aqui no canal. Compartilha para seus amiguinhos, coleguinhos. E a gente se vê. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.